Pode ficar tranquilo, vai com calma! Cuidado com a travessinha aí na frente, hein? Eu tava com a balança ali, viu? Você, é bom me perder com quem sabe jogar isso aí! Vou vingar você aqui! Gente, 4 a 0, o Shaolin sendo levando aqui, eu perdi que eu tô com a maia hoje. Hoje eu perdi que eu tô com a maia de 14 almas, porque o que eu perdi com ele, eu tô mostrando meus alunos agora. Tchau, tchau! Já vi o aluno batendo o professor, hein? É, isso não acontece, né? Isso, mas não acontece, né? É, isso. É, isso. É, isso. É bom, é bom. Esqueceu. É, isso. 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 Vamos lá. 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 Ele não sabe então deixa pra lá. Beleza. Beleza, quase o nome e eu vou te mandar agora. Beleza, vou te mandar agora. Agora eu contei. Agora estou contando aqui uma. Falta um pouquinho. E tem... Beleza. 4... 6... 4... 6... 6, 8, 9... 10, 11, 12, 13, 14, 15. É só 4 só. 5, 9, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 15. Agora e? Agora e? Agora e sim, agora e sim. Agora e sim. Olha o chamado aí. Vai, fica pra cá proa. Vai, vai. Vai. Vai, vai. Vai ficar pra cá proa. Vai, vai. Quatro. Quanto ano pronto a gente vai retirar o material lá sexta-feira? Sexta-feira, o trono, a gente vai retirar o material. Esse, essa mexida, pega no topo. Qual é o nome do rapaz que vai lá pra gente deixar o nome dele lá? Eu dei pra você porque eu não tenho dúvida.